A CIDADE NO BRASIL 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 Achei que estava valendo um negócio, não vai ver agora. Os melhores lugares que tem reto da joia, você sabe que vai pegar um talhote tudo ali. Gostou? Gostou? E aí nunca vai ter um talhote, ainda vai ter um talhote. Vai, filhota! 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 O resultado da 20ª prova, 50 metros negros, infantil e 2º da ferramenta. O infantil, o 23º e o 9º terceiro, então a salvataria. Ação 29, 15º. O segundo, o Vitor já chegou na manhã. Ele está com o Vitor. 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 O Vitor. O Vitor. Ele está com o Vitor. Ele está com o Vitor. O Vitor. O Vitor com o Vitor. O Vitor. É, filhota! Olha o Vitor! Coisa linda! Não remember o Vitor. Não remember. Vamos, filhota! Oh! Ah! E a principal porta da casa. Olá, papinha. Dá tempo de lado. Vai lá. Vai lá. Caraca, caraca, caraca! Caraca, caraca! Caraca, caraca!